Música Fala galera, beleza? Aqui o DDP, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte, mano, hoje tamo aí de volta com o Clash Roy E, velho, hoje eu não vou batalhar, ou talvez eu batalhe uma vez Mas galera, o que eu vou mostrar pra vocês é Eu abrindo esse baú mágico, tá bom? Vou abrir esse baú mágico e bora ver se vem lendária Porque ele é da Arena 7 ou da Arena 8 E vamos ver se ele vai vir lendária, galera, espero que venha Então a gente vai começar aqui no baú grátis, né cara? Morcegos, né cara? Bó de fogo morcego Tá bom, vamos lá Já deu um lag, tá bom? Desculpa aí Ouro, ariete de batalha Servos, 10 servos, pra mim tá ótimo Vamos lá galera, baú Mágico 960 de ouro 3 flechas, boa Tô quase um fã do nível 9 12 goblins Não, não gostei 14 cavaleiros, ótimo Tô gostando Goblins lanceiros, 17, mano, não gostei não Vai, servos E agora galera, bora ver se vai vir lendária, vai Não cara, não veio Não acredito galera, não acredito nisso, não acredito, não acredito 19 golem E 3 fúria Ah, é Não foi tão ruim assim E como o pack e a fúria Deixa eu ver se ela vai dar o que É, duração Mais 5, é, 0,5 segundos É, mais ou menos galera Bom é que dá aí ouro pra gente, né cara Tá, então vamos lá Vamos batalhar aqui 2x2 Com a partida rápida mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá demorando de carregar É porque o emulador é muito pesado No notebook, tá bom? Vamos aí, um tanto Joar Biel das Beleza, vamos lá Tá brabo Beleza, colocando aqui o mago, né Segura aquele bebê dragão Ah, cara, tem uma princesa, velho Vamos mandar aqui Beleza Vai, corredor aqui desse lado E barril de goblins Ah, não Tá gravando muito bem, velho Nossa, tá travando Não, 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 não Beleza, foi, foi Vai dar merda esse negócio aqui, galera Eu cheguei na Arena 9 Vai, só levar esse nova elétrica E eu mando aqui Os servos Eu acho que não vai ser necessário mandar, não Beleza Beleza Ah, não, internet, não Não, 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 não Aí, o cara vai mandar Golem, mano Beleza, velho Vai, órgão de cerro Ah, não, cara Faz isso comigo, não Velho, eu já vi a carreira dessa batalha Que fazia muito Tá bom, galera Olha isso Só foi carregar agora Tá bom, tá bom, tá bom Sem choro Vamos lá Vamos, que pena Que não veio lendária Naquele baú, galera Olha isso Como tá bugado Tá Mago aqui É, galera Não vai dar pra jogar, não Beleza, o Golem já caindo Bairro de Goblins aqui, né Vamos ver Dá pra dar estrago na TV Mas eu acho que vai dar pra jogar, não Sim Esse Goblin dele tá entressado Ele vai levar lá no ação, tá bom? Vai Com certeza Nossa, galera Cuidado dessa internet, velho Não vamos, nem vamos ganhar essa batalha, não Sem seguros Tem um modo elétrico ali Mas que é ótimo, galera Conseguimos aí Fazer nada demais Dá um dano na torre dele Quase levamos, mas não deu muito certo, não Tá, culpa da internet Vamos colocar culpa da internet aí, galera E tá tendo o desafio agora aí Do Mega Cavaleiro 2v2, galera Aí a primeira entrada é grátis A segunda custa 10 gemas 9 vitórias aí você leva o Baulendário 3 vitórias você leva É... Carta... Acho que é carta comum Carta... 10 cartas raras E duas épicas E o Baulendário Que vem o Mega Cavaleiro, tá bom? Eu acho que vem só o Mega Cavaleiro no Baulendário Tá bom, galera? O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostaram Deixe seu like Não esquece Seu favorito Comente E o vídeo foi rápido mesmo Que eu queria abrir logo Esse baú... Esse baú mágico E é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Tchau e fui!